Hoje nós convidamos a delegada da Associação Nacional dos Delegados da Polícia Federal, que é a Fabiana de Araújo Macedo. Doutora, em menos de uma semana, mais de 60 mil pessoas já assinaram a carta do povo brasileiro em favor da autonomia administrativa e também financeira da Polícia Federal. Sem aprovação da PEC 412, as investigações da Polícia Federal, elas podem ser prejudicadas por decisões políticas, já que vocês querem autonomia orçamentária, administrativa e funcional da Polícia Federal. Bom dia, é um prazer tê-la aqui. Bom dia, obrigada pelo espaço. Nós da Associação entendemos que qualquer tipo de ameaça, igual nós temos visto nos últimos tempos, de troca de ministro da Justiça, poder vir a afetar as investigações, seja da Lava Jato, seja de qualquer outra das muitas operações que a Polícia Federal faz todos os dias, nós entendemos sim que isso é uma falta de autonomia e que está se mostrando hoje como um empecilho para que nós tenhamos as verdadeiras ferramentas de efetividade que a gente vislumbra como necessárias para que a Polícia Federal possa trabalhar de uma forma mais isenta, como uma polícia de Estado e não uma polícia de governo. É porque é muito difícil estar trabalhando e de repente, na mudança de ministro, chegaram e se houver cheiro de vazamento, nós trocamos tudo, desde delegado a agentes, isso faz com que realmente o trabalho se esteja um pouquinho mais complicado, um pouco mais difícil, pensando, e aí, estou fazendo o certo, mas de repente vaza alguma coisa, vai se trocar. E ele disse o seguinte, não preciso provar, apenas cheiro de vazamento eu troco. Isso é bastante complicado para o trabalho policial. É exatamente por essas e outras que a Associação Nacional dos Delegais de Polícia Federal lançou a campanha pela autonomia, que é a PEC 412 que hoje encontra-se na Câmara. Ela é uma PEC bem simples, ela prevê exatamente isso, autonomia funcional, financeira e administrativa. Não tem maiores adendos nessa PEC, é uma PEC extremamente simples, mas que dá a previsão constitucional de que a Polícia Federal não vá sofrer interferências. Seria uma espécie de status de ministério para a Polícia Federal? Não, não seria o status de ministérios. Ela teria o mesmo status que hoje a Defensoria Pública da União goza. A Defensoria Pública da União, ela é ligada ao Ministério da Justiça, mas ela tem essas previsões de autonomia. Então é o que a gente também quer. Assim como o Ministério Público Federal tem autonomia, a Justiça tem autonomia, a gente entende que a Polícia Federal também, para não se ver ameaçada ou com suspeitas de interferências, possa ter também. Agora, doutora Fabiana, com o objetivo de promover a autonomia da Polícia Federal, trabalho contra a corrupção e também de apoiar a saúde e o bem-estar das famílias Campo Grandes, a Associação dos Delegados da Polícia Federal vai realizar em Campo Grande no próximo dia 17, agora deste mês, a primeira etapa nacional da corrida contra a corrupção. Como é que vai ser essa corrida? Inclusive vai haver prêmios em dinheiro? Sim. Como parte da campanha pela autonomia, nós aqui de Mato Grosso do Sul faremos a primeira corrida contra a corrupção, que será uma primeira de muitas. No mês que vem acontecerá a etapa de Brasília, no mês de junho será em Recife e assim sucessivamente em várias capitais do Brasil. Essa corrida visa trazer para o público, para a população, a ideia, a visualidade de que a Polícia Federal precisa e ela está no combate à corrupção diuturnamente. Então, assim, seria uma ação para trazer, junto da Polícia Federal, esse apoio que nós sentimos todos os dias da população em agradecimentos, em homenagens, em reconhecimento do trabalho que a Polícia Federal tem feito. Então, no dia 17 a gente vai fazer a etapa Campo Grande, vai ser na Praça do Rádio, vão existir corridas de 5, 10 quilômetros para atletas e também para quem quer apoiar a causa, quer participar do movimento, mas não é um atleta, vai existir a caminhada de 3 quilômetros. E também haverá uma corridinha Kids para as crianças. Ou seja, o nosso objetivo é que seja uma ação para toda a família, não só para atletas, mas também uma atividade que se possa fazer com todos os membros da família. E claro, o mais importante, não é as pessoas saberem que estão participando aí da primeira etapa nacional da corrida, mas contra a corrupção, que vai estar ali apoiando o trabalho da Polícia Federal em todo o nosso país. Exatamente. Nós temos a felicidade de inaugurar essa caminhada e a nossa capital foi escolhida para ser a primeira. É de muitas que virão aí. Agora, infelizmente, o Brasil aparece em uma colocação de que a corrupção no mundo... E nós, claro, o brasileiro, a população preocupada e vendo agora, aparecendo mais o trabalho da Polícia Federal com relação às investigações. Não que isso já não acontecia, que isso já não era feito pela Polícia Federal, mas agora, claro, com toda a imprensa nacional mostrando aí, principalmente com relação à Operação Lava Jato, o trabalho que a Polícia Federal realiza em todo o país. Isso é importante para que a população realmente saiba o trabalho que desenvolve a Polícia Federal, não só na apreensão de drogas, que antes era o que se pensava muito do trabalho da Polícia Federal, mas também vendo aí esse trabalho importantíssimo com relação à corrupção. A Polícia Federal tem inúmeras atribuições, como você citou, o combate ao tráfico de drogas, nós temos todo um trabalho com a parte indígena, com a parte de combate à pedofilia, contrabando, descaminho, crimes ambientais, ou seja, as nossas atribuições são inúmeras. Nesse momento, até por conta da dimensão que a Lava Jato mostra hoje, da corrupção que está inserida nos principais meios governamentais do país, realmente isso tomou uma dimensão muito grande. E a Polícia Federal, ela está tendo todo esse retorno de reconhecimento da população, que nos dá muitas alegrias de poder estar fazendo o nosso trabalho e ainda assim ajudando a construir um Brasil melhor. Bem, vocês estão trabalhando, claro que aí, com relação à aprovação da PEC 412, vocês estão trabalhando assinaturas, pegando assinatura da população, aqui em Campo Grande tem algum local que, olha, eu quero assinar, quero ajudar a Polícia Federal, vamos realmente conseguir a aprovação dessa PEC para deixar com que a Polícia Federal tenha realmente a autonomia necessária para o trabalho? A forma mais fácil de assinar a carta é pelo site da Associação dos Delegados de Polícia Federal, que é www.adof.org.br. Lá você consegue acessar o link para assinatura online. No dia da corrida, ou melhor, até dois dias antes, a gente já vai estar na Praça do Rádio com um ponto para a coleta de assinaturas físicas. Então, desde sexta-feira, estaremos entregando os kits para os participantes da corrida e já vamos montar uma estrutura para receber as assinaturas das pessoas que vão comparecer no evento esportivo, mas que também querem declarar o seu apoio à Polícia Federal. Então, no Congresso Nacional, há uma pauta de tramitação dessa emenda? Em que pé que ela está lá? Então, ela está esperando a indicação de relator para que possa ir para a CCJ. Então, isso também depende muito de interesses dos parlamentares que estão ali conduzindo a casa. E, infelizmente, agora nós vemos que também, por conta de algumas votações importantes que estão tramitando, isso aí está bem parado. E nesse sentido que a gente está lutando e mostrando que a população quer, sim, a aprovação da autonomia da Polícia Federal. E apressar a autoridade. Sim, exatamente. Bom, então é importante, vamos lembrar aí, nós você pode participar dessa primeira etapa nacional da corrida contra a corrupção, que acontece no dia 17 de abril. O prêmio varia de R$ 200 a R$ 1.000, do primeiro ao quinto colocado, além de troféus, não é? E você pode... Bom dia, onde pode ser feita a inscrição? As inscrições podem ser feitas nas lojas Planeta Esporte ou no site www.centraldacorrida.com.br. Aí, nesse site, você procura a corrida contra a corrupção, a primeira corrida contra a corrupção. Eu queria só destacar que as vagas são limitadas. E nós já atingimos metade das inscrições, mesmo ainda faltando mais de 10 dias para a prova. Então, quem quiser participar, seja da corrida, seja da caminhada, procura, porque senão vai ficar sem vaga. Bem, e além disso, lembrando mais uma vez, você vai estar aí ajudando a Polícia Federal, que está através da PEC 412, Autonomia Administrativa Financeira da Polícia Federal, e claro, funcional, porque tem gente que, de repente, não quer deixar a Polícia Federal trabalhar da maneira que é necessária, da maneira que precisa. Doutora Fabiana, quero agradecer mais uma vez, agradecer a sua participação aqui no programa Tribuna Livre, e deixar os microfones à sua disposição. Eu agradeço o espaço e, mais uma vez, chamo toda a população de Campo Grande a prestigiar esse evento, que é o primeiro do Brasil da corrida contra a corrupção. Quero agradecer. Não sei se a senhora pode responder, o ouvinte aqui sai um pouco da nossa pauta, mas com relação a concurso da Polícia Federal, existe alguma previsão? Existe previsão, ao que eu saiba, para a realização de concurso esse ano, mas isso também é uma das coisas que a pauta de autonomia vem a responder essa pergunta, porque hoje nós verificamos a existência de vagos, de claros de vagos dentro da instituição, e que nós dependemos de autorização do Ministério da Justiça para preencher, ou seja, existe carência de efetivo, mas nós não temos autonomia exatamente hoje para preencher essas vagas. Certo. Então, isso também é autonomia. Faz parte da PEC 412. Exatamente. Mas parece que tem previsão, sim. Eu não sei ao certo, mas essas notícias normalmente são bem divulgadas pela imprensa, assim que abre o edital. Muito obrigado pelos esclarecimentos e um bom dia. Obrigada. 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 O que é isso?